Olá, salve, salve. A edição desta quarta-feira do Estação Cultura está entrando no ar e estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos saber como será a Mostra Sonora Brasil Sesc que inicia hoje. Vamos falar também sobre uma oficina que pretende auxiliar os músicos na sua presença de palco. E vamos ouvir mais uma vez as gurias dos 50 tons de preto que participam amanhã do projeto Mistura Fina no Teatro São Pedro. Vamos conhecer ainda o projeto da Biblioteca Comunitária do Condomínio Princesa Isabel que precisa de recursos para ser concluída. A pedagoga Vitória Santana Silva, que está à frente da iniciativa, participa hoje do Estação Cultura para falar um pouco sobre esse projeto, sobre principalmente a vaquinha online que criou para conseguir a verba que necessita para tornar a biblioteca realidade. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Vitória, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo espaço para falar da biblioteca. Bom, e a biblioteca já está se tornando realidade, né, porque vocês estão há um tempo em campanha, já conseguiram boa parte dos recursos, a campanha continua aberta em pouco tempo, já conseguiram praticamente todo. Bom, conseguiram o valor total dos recursos, mas a campanha ainda está aberta, né? Sim. E a ideia, o espaço já existe, já existem alguns livros, mas fala um pouco mais da ideia de viabilizar esse espaço que já existe dentro do condomínio com a biblioteca. Então, o espaço, ele pertence ao salão de festas da comunidade, então a gente começou em fevereiro um mutirão para tornar ele externo e mais acessível para os moradores e agora a gente abriu a vaquinha online para reformar o espaço e deixar ele adequado. Recebemos mais de 300 livros que foram doados para a biblioteca, então a gente já conseguiu atingir a meta, mas a gente vai deixá-la aberta ainda porque a gente precisa colocar uma grade na porta, enfim, a nossa comunidade, ela sofre ainda muito com a violência policial. Na sexta-feira, a nossa biblioteca foi arrombada e agora a gente precisa deixar esse espaço bem seguro para os livros, para as crianças. A ideia não só de ter esses livros à disposição, mas também de ter um auxílio pedagógico dentro desse espaço, né? Então, um espaço também onde os livros para o pré-ENEM, pré-vestibular estejam à disposição também nesse sentido, né? Sem dúvidas. A ideia da biblioteca, ela surgiu um pouco da minha vivência na comunidade e no meu ingresso na universidade, me formei agora em pedagogia pela URGS, entrei pelas cotas, ações afirmativas. Então, durante esse processo da minha vivência na comunidade, na universidade, eu comecei a pensar que seria necessário um espaço para além da escola de educação e cultura para as crianças e jovens ali do condomínio, que não tem muitas oportunidades, que nós somos muito reprimidos por estar no centro da cidade. Então, a ideia é ser um espaço de educação, de cultura, que possa complementar a escola dentro do condomínio Princesa Isabel. Uma ideia de educação popular de uma maneira direta, assim a gente pode falar. Isso aí, sem dúvidas. Valorizar a cultura dos jovens, das crianças que produzem muita cultura e eles não conseguem, talvez, expressar isso ou registrar isso. Então, a ideia da biblioteca é ser esse espaço para potencializar as crianças e jovens que são muito ainda criminalizados pela cidade por ter tráfico de drogas na comunidade. Então, a ideia é potencializar as crianças de forma, assim, mais adequada para eles, além da escola. Bom, movimentos que tu faz nesse sentido de trazer cultura, como a biblioteca, também faz esse movimento contrário, contrário de outro sentido, de outros viéses, né? Como também de levar a agorizada para adquirir cultura fora desse espaço restrito, que é o espaço da comunidade, né? Essas trocas são super importantes também em outros momentos que tu fizeste isso, como idas ao cinema para assistir filmes bem determinados, como o Recorte, como o do Pantera Negra, que foram super importantes para eles também. Então, atividades não só da biblioteca e esses recursos também são importantes para isso, para dar continuidade de outras atividades como essas que, às vezes, vão além dos muros do condomínio, né? É isso aí. A ideia da Companhia do Pantera Negra foi proporcionar um espaço para além da comunidade, para as crianças e jovens, sem dúvida, se reconhecer na tela. O cinema, então, foi fundamental para isso e de acessar o shopping, o cinema, um espaço que eles não têm acesso. E agora a biblioteca vem para potencializar isso na comunidade, dar continuidade. Então, a ideia de potencializar a cultura dentro dos espaços de comunidade também para entregar, integrar as pessoas ao espaço da cidade, ampliar esse direito à cidade também. Tudo isso pode ser ampliado, amplificado através dessa vaquinha, que vai até o dia 31 de agosto. Está lá na plataforma vaquinha, vaquinha.com.br. Vaquinha apoia a construção da biblioteca. Então, passa lá também, dá uma procurada pelo pessoal do condomínio Princesa Isabel pelo Facebook para saber como contribuir, além da forma com o dinheiro da contribuição através de dinheiro, também com material de construção, com livros, para que a biblioteca que vai existir, ela possa reverberar e amplificar suas potencialidades. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aí. Obrigada, que agradeço muito. É muito importante esse espaço de falar da comunidade de forma positiva. Isso é muito importante para a nossa autoestima. Certo, e estamos aqui para isso também, certo? Até a próxima, com certeza. Obrigada. E amanhã, dentro do projeto Mistura Fina, do Teatro São Pedro, a banda 50 Tons de Pretas apresenta o show A Mais Pura Verdade, que concorreu ao Prêmio Açorianos de Música como o melhor espetáculo. Agora a gente confere música com o pessoal e logo em seguida a gente tem mais música no segundo bloco, mas a gente também conversa sobre esse espetáculo. Então, com vocês, 50 Tons de Pretas. Preta, olha onde você chegou Pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti Preta, quantas vezes em transição os olhares de negação da tua cor, da tua raça, da tua voz Mas, Preta, agora chegou tua vez a história que você fez entre lágrimas, lutas, rompentes e anéis Preta, buscou na tua ancestralidade A mais pura das verdades pra se construir Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação Preta, da tua voz os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua voz os tons Preta, preta, da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, olha onde você chegou Pois um dia acreditou que a vida ia sorrir pra ti Preta, preta, da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua voz, preta, da tua voz Mas, Preta, agora chegou tua vez A história que você fez entre lágrimas, lutas, rompentes e anéis Preta, preta, da tua voz, preta, da tua voz Preta, da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, 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 da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação inteira Preta, da tua voz os sons Da tua pele os tons De uma nação Bom, e do protagonismo feminismo Feminismo, feminismo Feminismo da música das 50 tons de preta A gente continua Falando sobre música E cruzando essas informações Com o Sonora Brasil Líricas femininas A presença da mulher na música brasileira É o tema da sexta mostra Sonora Brasil Sesc Que inicia hoje E vai movimentar a cidade até domingo Estão previstas oficinas De música, debates e espetáculos No teatro do Sesc Centro Eu converso agora Sobre esse evento Com o Anderson Miller Coordenador de Música do Sesc RS E com a violinista, cantora e compositora Clarissa Ferreira Mediadora da mesa Sonora Diálogos Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Obrigado Bom, Anderson, mais uma vez Falando sobre o Sonora Brasil Esse evento Já que está no calendário Nacional E sempre traz discussões E uma amostra muito pertinente Sobre o que acontece Na musicalidade bem profunda do Brasil Dessa vez Com o recorte Mostrando a sonoridade Com destaque Com essa presença feminina Não é isso, Anderson? Isso, o projeto busca sempre identificar temáticas Que foram importantes Para a construção da música no Brasil E nesse ano a gente está com a temática Com o protagonismo da mulher Nessa produção musical ao longo da história Então, a líricas femininas Tem alguns recortes que a gente faz Para contar essa história Que é as líricas históricas As líricas negras As líricas transcendentes E as líricas modernas E também a gente tem aqui no formato de mostra A gente formatou umas líricas sulinas Para contar a história também um pouco aqui Da produção musical e das composições no Estado Também com as artistas locais também Bom, muitos recortes podem ser feitos A partir dessa perspectiva feminina, né? A Clarice é representante de um desses recortes E vai estar fazendo uma mesa Que não só tenha dentro da amostra A amostra musical Mas também tem essa característica também do sonoro De discutir e pensar um pouco sobre Essas musicalidades, né? Como é que vai ser esse painel que você está conversando? Então, vai ser no sábado Vou mediar uma mesa Falando sobre os processos de composição E sobre o mercado da música Para os trabalhos de mulheres E vão estar presentes a Badia Sade A compositora Lucina E a pianista Ana Friedman E também no domingo Nesse Lírica Sulinas Eu fui convidada a fazer a direção musical Desse espetáculo junto com a Ana Friedman E a gente selecionou um repertório Que também tem pesquisa E composições novas, contemporâneas De mulheres aqui do Rio Grande do Sul E que são atuantes aqui da cena de Porto Alegre Bom, a gente bem falou Esses recortes são múltiplos A gente está falando sobre instrumentistas A gente está falando sobre mulheres Que estudam a música A fundo nos seus instrumentos Que trabalham com composição E também trabalham com as questões regionais Das suas peculiaridades Dos locais onde estão trabalhando Suas musicalidades também, né Clarice? Total A gente também quis trazer algum resgate Assim, como por exemplo Vai ter uma composição da Ana Mazotti Que é uma compositora de Caxias do Sul Dali da década de 70 Que muita gente desconhece Que é uma grande compositora Que inclusive soube através da Paola Kirtz Então é também interessante mostrar Essa rede de musicistas Que também pesquisa e vai atrás Para também reconhecer essa história de outras mulheres Que é o que nos fortalece também Na nossa prática hoje, né? E além disso também vai ter composições autorais Das participantes, das cantoras Vai ser num estilo que a gente pensou Todo o projeto é acústico Os shows são acústicos Isso é muito interessante Dessa proposta do Sonora Brasil E vai ter um formato camerístico Assim, com instrumentos todos acústicos Vai ser um momento bem especial Bom, e o Sonora sempre é Um grande momento de circulação, né? Então, que atrações nós temos aí? Pessoas de que lugares do Brasil Estamos por aí? Nós estamos Além da mostra que a gente faz em Porto Alegre Esses quatro grupos Que estão se propondo a fazer esses recortes E mostrar esses recortes Vocês vão passar por mais ou menos cidades Mas especificamente na mostra Esses grupos, eles são Das mais variadas partes do Brasil Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo Então são de vários estados Então, assim, são um time seleto de cantoras Que vai estar representando cada temática A gente vai ter nomes aí Como Badia Sade Regina Machado Déia, Trancoso Seu Mar Cátia de França Então, que tem os seus trabalhos paralelos Individuais Mas nessa composição da mostra Elas estão reunidas a serviço De contar essa temática De contar esse repertório Existente de compositoras brasileiras Então, assim, são espetáculos formatados Especificamente para essa mostra Eu sempre digo que é uma oportunidade única De assistir nesse formato Porque nesse formato Ele só acontece no Sonoro Brasil A serviço da temática Então, a gente tem aí Por exemplo, hoje vai ter as líricas históricas Que vai fazer uma análise De um repertório mais cronológico Desde antes de Chiquinha Gonzaga Até os repertórios mais contemporâneos hoje E contando sempre a característica do projeto Ele não é só música Ele é um concerto Uma apresentação didática Que vai contextualizando Sobre as compositoras Sobre histórias Curiosidades sobre a música Então, é o público que vai lá Além da questão musical Que é sensacional Genuína E muito boa Mas também vai levar conteúdo E tudo isso com a entrada franca Mediante a retirada de senhas Então, quanto mais cedo o pessoal chegar Consegue garantir o seu lugar Então, de hoje até domingo Informações e a programação completa No www.sesc-rs.com.br As oficinas também são com inscrições Com a entrada franca Queria agradecer a presença de vocês dois aqui Certo? E um bom Sonora Brasil pra vocês E até a próxima, certo? Obrigado Bom, a gente faz um pequeno intervalo É rapidinho A gente já volta daqui a pouquinho Pra falar sobre uma oficina De presença de palco E também pra conversar um pouco mais E ouvir também mais música Da banda 50 Tons de Pretas É um instante só A gente já está de volta Estação Cultura está de volta Daqui a pouco eu converso com as gurias Dos 50 Tons de Pretas E o nosso assunto continua sendo música Mais especificamente para os estudantes E profissionais da área Que gostariam de aperfeiçoar A sua presença de palco De 28 de agosto A 11 de dezembro Acontece uma oficina No Instituto de Artes da URGS Pra desenvolver essas características Tão importantes Pros artistas E os interessados Vão ter que correr Porque o prazo Para as inscrições Encerra amanhã Não é É isso mesmo, né? Elisa Lucas Diretor Ela que é diretora De Artes Cênicas Do Instituto de Artes da URGS Seja bem-vinda Aqui ao Estação Cultura Muito obrigada Vamos falar um pouquinho Sobre Essa oficina Que é bem extensa Mas tem um propósito Bem grande Que é justamente Potencializar Instrumentalizar Esses músicos Que sobem ao palco E às vezes Estão preocupados Com o seu instrumento Ou com a sua voz E às vezes Tem dificuldade De saber como se posicionar E como atuar Entre fazer a sua música E mediar com a plateia É isso? Exatamente A sua oficina Vem lembrar aos músicos Que eles têm um corpo E que Querendo ou não Esse corpo É visto pela plateia Porque se a plateia Não quisesse ver O corpo deles A plateia ficaria ouvindo As músicas deles Em casa E esse corpo Ele é um instrumento Tão importante Para a execução musical Quanto é o seu instrumento A sua voz O seu violão A sua guitarra O seu pandeiro E essa oficina Ela trabalha elementos Extramusicais Para aquelas pessoas Que são estudantes De música De uma graduação Em música Que já tem O conhecimento Técnico Da música Ou aqueles Que já são profissionais Que já tem um repertório Que já se apresenta Para público E que Às vezes Ainda se sente Desconfortável Em cima do palco E relata Para mim Eu não sei o que fazer Com as mãos Ah Eu 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 prefiro tocar O tempo todo De olhos fechados Só que O público Vai assistir O seu espetáculo Duas horas De olhos fechados Abrir o olho Para o seu espectador É um ato De generosidade Porque o músico Ele Ele tem Esse dom E essa técnica Tão aprimorada E tão exigente Que ele Ele alcança As musas Ele se coloca Numa posição De quase um semideus Porque não é qualquer pessoa Que A gente ouve relatos Mas é tão difícil Tocar um instrumento E tem pesquisas Da psicologia Da medicina Que dizem Faça seu filho A aprender um instrumento Na infância Que ele terá Sua inteligência Mais desenvolvida Então isso é uma prova Dessa dificuldade Dessa exigência Do instrumento Só que Às vezes O músico Talvez Negligencie Outros aspectos E aí a oficina Vem Ela é oferecida Pelo Instituto de Artes Da URGS E ela vem Preencher uma demanda De potencializar A presença cênica Desses músicos E de trabalhar Elementos Extra musicais Que elementos São esses? Noção espacial Relação Palco e plateia Consciência Corporal Respiração Presença cênica Esses elementos Eles contribuem Na saúde Do músico Até de questões Ergonômicas E posturais Na questão De que esse corpo Se dilata E ele aceita Ver O espectador E ele aceita Ser visto Aí a gente consegue Ter aquela questão Que é importantíssima Também para quem está ali Que é a questão de troca Com o próprio público Uma questão de interação Bom, as inscrições Elas podem ser feitas Até amanhã E como tu disseste São para músicos Tem um processo Para quem já está Na graduação De música Da URGS Mas tem um processo Também para a comunidade Externa Da universidade Que é mediante Um teste Então é importante Que as pessoas Procurem Maiores informações Para fazer as inscrições E também Quem tem a disponibilidade De fazer o curso Durante o ano inteiro Realmente quem está Afim de fazer o curso Porque as inscrições São gratuitas Sim O curso Reafirmando a função Da universidade De ter uma troca Com a comunidade Em geral E de sempre Oferecer qualificação O curso O curso é inteiramente Gratuito O que a gente pede Para os participantes A gente pede A presença Ele acontece Todas as quartas-feiras Das nove ao meio-dia Ao longo do curso É preparado Um sarau Que será apresentado Para público Em geral No final da oficina E como funciona As inscrições Se dão pelo portal Da extensão Da URGS Quem não é Da universidade É feito Esse nivelamento Onde tem Um professor Do departamento De música Que acompanha Esse teste Para fazer Uma seleção As vagas São limitadas Porque é um trabalho Individual e coletivo E depois de Encerrarem Ainda Vai ser aberta Uma lista Com cadastro Reserva Após esgotarem Todas as vagas Então eu vou passar Mais uma vez O serviço aqui Oficina de extensão Presença de palco Para músicos De 28 de agosto A 11 de dezembro No Instituto de Artes Da URGS Inscrições Até amanhã Informações Pelo facebook.com Presença de palco Para músicos Vai lá na página E dá uma conferida Nas informações E também Busca a tua inscrição Elisa Obrigado pela tua presença Parabéns pelo projeto Rapidamente Rapidamente O projeto É oferecido Pelo Instituto de Artes Da URGS Tem o apoio De toda a comunidade Do Instituto Do Departamento De Música Do Programa De Fomento A Extensão Da Pró-Reitoria De Extensão Da URGS E do Programa De Extensão Em Música Da URGS Muito obrigada Certas parcerias Necessárias Para que A vida flua Se as parcerias São necessárias Bom Amanhã tem mais Um espetáculo Lá no foyer Do Teatro São Pedro O espetáculo A mais pura verdade Da banda 50 tons de pretas Já foi acompanhado Por espectadores De mais de 15 cidades No ano passado Também foi indicado Como espetáculo No Prêmio Açorianos Volta agora Para Porto Alegre No Teatro São Pedro Dentro do projeto Mistura Fina No final de tarde Gurias Sejam bem-vindas Mais uma vez Gurias e gurias Mas gurias Sintam-se contemplados A gente sempre Concorda Com o Açorianos Meninos Quando tem Um menino A gente vai concordar Com a concordância Com o menino Gurias Chegando mais uma vez O que temos de novidade Mais um espetáculo Por aí Sempre sucesso O que está acontecendo No repertório De vocês Dessa vez Chega para nós Uma mudadinha No repertório Alguma coisa Mais autoral Porque a gente está Nesse processo De gravação do disco Então a gente vem Inserindo cada vez Mais sons autorais E alguma surpresa Para quem já assistiu E vai assistir de novo Amanhã O repertório Parte muito Dessa formação De vocês Que tem a ver Com a formação musical De vocês Que é música negra Quando a gente fala Dessa música negra Um espectro Muito grande Do samba A black music Internacional Vocês Não só Como compositoras Cantoras Mas também Como instrumentistas É isso aí A gente tem essa A gente gosta Dessas brincadeiras No palco Eu toco Percussão Com cassiano Toco um pouco De bateria Toco Trombone Instrumento Sopro A Grazi Também toca Violão Toca um pouco De piano Mas ainda está Está brincando A gente gosta Dessas misturas E amanhã Vai ter um pouco De cada Um pouquinho de cada Bom Formação de vocês No palco Amanhã Como é que vai ser Vai ser Não é exatamente Essa que está Aqui com a gente Hoje Está faltando Alguém Como é que vai ser Amanhã a gente vai De bateria E baixo Violão E as pretas Amanhã é essa Formação Excelente Então amanhã A partir das 18h30 Feito Feito O Teatro São Pedro É entrada Franca Entrada Franca É legal o pessoal Chegar mais cedo 5h30 Já vai estar aberto Para o público Já vai ter As mesinhas lá Chegar cedo Para pegar sua mesa Sua cadeira E as 6h30 As pretas Atacam Bom Lembrando que essa é a abertura Do projeto Projeto Que segue Uma quinta por mesa Durante o resto do ano Vocês falaram Que estão produzindo um disco Esse disco já tem previsão Como é que está A gente acredita que é até o final do ano Bom Ficamos no aguardo aí Certo Essa é a nossa meta Bom Então vamos fazer o seguinte A gente vai encerrando Estação Cultura de hoje Lembrando Que hoje À noite Às 9h30 Tem mais Estação Cultura Nossa reapresentação E amanhã Ao vivo A partir das 2h da tarde Tem mais uma Estação Ao vivo E claro Que a gente fecha Escutando um pouquinho mais Das 50 tons de pretas Certo Lembrando que Quer ver mais ao vivo Passa lá No foyer Do Teatro São Pedro Obrigado gurias Obrigada Vamos de som autoral Então Solta os trances As linhas que te guiam Não se deixam dominar Saiba Que olhar pra dentro É o melhor caminho Saiba Filhos de Oloro Não é sozinhos Saiba A dor da tua pele Vai incomodar Aqueles que acreditam Já saberam o teu lugar Então Solta os trances pra lá 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 Pra cá Solta os trances pra lá Solta os trances pra lá Pra cá Solta os trances pra lá Solta esse cabelo preta Vem pra rua dançar Não deixa aquele olhar Certeiro Querer te derrular Solta tua garra preta Vem pra cima do altar As linhas que te guiam Não se deixam dominar Saiba que olhar pra dentro é o melhor caminho Saiba, filhos de oloro não andam sozinhos Saiba, a cor da tua pele vai incomodar Aqueles que acreditam já saberam o teu lugar Então solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Saiba que olhar pra dentro é o melhor caminho Saiba, filhos de oloro não andam sozinhos Saiba, a cor da tua pele vai incomodar Aqueles que acreditam já saberam o teu lugar Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trânsito pra lá, pra cá Solta as trances pra lá, pra cá Solta as trances pra lá Solta as trances pra lá, pra cá